O Centro de Astrofísica da Universidade do Porto foi criado há 25 anos com objetivos bem definidos e assente-se em três pilares fundamentais, a investigação, a formação e a divulgação em astronomia. Nestes 25 anos, o Centro de Astrofísica tornou-se na maior e mais produtiva unidade de investigação nacional na área das ciências do espaço, tendo sido classificado nas duas últimas avaliações da Fundação para a Ciência e Tecnologia, ocorridas em 2002 e 2007, com a classificação máxima. Desde essa altura, a evolução da unidade de investigação foi enorme. O número de investigadores duplicou e a produtividade, seja ela medida no número de publicações ou no impacto dessas mesmas publicações, praticamente quadriplicou. O Centro de Astrofísica da Universidade do Porto contribuiu decisivamente para tornar a área das ciências do espaço naquela área em que a investigação nacional tem mais impacto a nível internacional. A nível europeu, esse impacto é apenas ultrapassado pela Dinamarca. O Centro de Astrofísica da Universidade do Porto beneficia de um enorme reconhecimento internacional em áreas muito diversas da astronomia, áreas que vão desde a procura de exoplanetas até à caracterização da evolução do Universo e dos seus constituintes. O Centro de Astrofísica coordena a participação portuguesa em várias missões da Agência Espacial Europeia e instrumentos do Observatório Europeu do Sul que estão e irão abrir novas janelas para o Universo. O desenvolvimento destes instrumentos e a necessária parceria de centros de investigação, como o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto com a indústria, possibilitam que, além de um enorme retorno científico e do ponto de vista do conhecimento, exista também um grande retorno económico, sendo a área das ciências do espaço uma das áreas em que esse retorno é mais elevado. A crescente visibilidade do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto tem feito com que a capacidade que temos tido de atrair investigadores estrangeiros tenha aumentado muito ao longo dos últimos anos. Hoje temos uma equipa de cerca de 40 investigadores doutorados e praticamente metade destes 40 investigadores são investigadores estrangeiros que encontraram no Centro de Astrofísica condições ótimas para o desenvolvimento da sua atividade científica e investigadores esses que contribuem enormemente para aquilo que o Centro de Astrofísica é hoje. As duas maiores unidades de investigação nacionais na área das ciências do espaço, a unidade de investigação do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e o Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa encontram-se presentemente num processo de fusão que dará origem à unidade nacional de referência na área das ciências do espaço, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Este processo é um processo que deverá estar concluído no final de 2014 e será essencial para reforçar a competitividade nacional na área das ciências do espaço. A formação em astronomia é uma componente fundamental do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto desde a sua criação. Numa primeira fase foi fundamental na formação e no acolhimento de uma primeira geração de astrónomos, grande parte dos quais fizeram a licenciatura de Física Matemática Aplicada Ramo de Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Desde então, a formação em astronomia na Universidade do Porto tornou-se bastante mais abrangente e temos hoje uma licenciatura em astronomia, um mestrado em astronomia e um programa doutoral em astronomia. O Centro de Astrofísica da Universidade do Porto é hoje a instituição de acolhimento de cerca de 20 alunos de doutoramento, tendo o número de doutoramentos e mestrados concluídos no Centro de Astrofísica nos últimos 25 anos sido de mais de 140, a maior parte destes nos últimos 10 anos. Este esforço a nível da formação feito pelo Centro de Astrofísica da Universidade do Porto foi recentemente reconhecido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia com a aprovação da rede de doutoramento em Ciências do Espaço, que nos próximos 4 anos irá proporcionar 20 bolsas de doutoramento. Iremos iniciar em 2014 um novo programa de estímulo à formação de excelência de jovens investigadores, que irá atribuir até 5 bolsas de iniciação científica a alunos de licenciatura e mestrado que desenvolvam projetos de astronomia no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. A nível da divulgação, o CAUPE é responsável pela gestão científica, educativa e administrativa do Plantário do Porto, desenvolvendo inúmeras atividades de divulgação para as escolas, ensino básico e secundário e para o público em geral. Neste ano de aniversário, o Plantário irá adquirir uma nova dimensão com a aquisição pela Universidade do Porto e um novo projetor digital com capacidade para cinema imersivo, tornando-se o maior planetário digital do país.